Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Hoje nós vamos descobrir hacks secretos. Vamos também fazer alguns testes de vídeos do TikTok, né, gente? E também a gente vai descobrir alguns segredinhos aqui do Avatar World, gente. E eu já separei aqui todos esses segredinhos e a gente vai descobrir junto. Então, o primeiro lugar pra onde nós vamos será lá pra crete, gente. E eu escolhi começar aqui pela crete porque aqui tem um monte de coisa legal. E no último vídeo eu fiz um teste com as luzes lá da parte de dentro aqui da crete. E, gente, encheu de mensagem, loto! Porque a gente testou da maneira errada, né? E nesse vídeo aqui a gente vai corrigir esse teste e vamos fazer assim como vocês ensinaram. E além disso, gente, aqui na crete do Avatar World tá com um bug, gente. E eu vou começar mostrando pra vocês esse bug. Olha só isso! Se nós pegarmos qualquer bebê, tem que ser desse bebezinho aqui pequeno, né, recém-nascido. Pode ser qualquer um deles. E quando a gente passar aqui pela porta, olha só isso, gente. Vamos colocar aqui pra entrar, né? Aqui eu vou pegar outro bebê. Vou pegar esse bebê aqui e vou colocar pra sair. E olha só o que vai acontecer, gente. A roupa do último bebê que a gente passou ficou aqui pelo lado de fora, pessoal. Que legal, né? E quando a gente entrar de novo, olha só, gente. Aparece a roupa novamente do outro bebê que a gente passou. E se a gente for passando toda hora de lá pra cá, a gente consegue juntar um montão de roupa super legal, gente. Então vamos aproveitar antes que o Avatar World descubra, né, esse bug e corrija. E o segundo segredinho que tem aqui na creche do Avatar World, gente, tá aqui. Olha só, gente. Aqui tem um negócio de regular a temperatura. Tá vendo aqui do lado do urso? Se vocês olharem essa primeira imagem aqui, ó. Tá falando que se a gente apertar, lá no fundo vai ficar nevando, ó. Essa segunda imagem aqui também. Disse que se a gente apertar aqui, o Avatar World vai ficar nevando, gente. Então vamos fazer esse teste. Eu vou apertar aqui, gente. Tô apertando, ó. Até agora deixa eu... Eu vou arrastar, né, pra cima. Vou tentar arrastar pra baixo, né. Não tá aparecendo nada, pelo menos aqui nessa parte, gente. Já apertei aqui de todo jeito. Agora vamos lá fora e vamos ver se tá nevando, gente. Vamos ver, vamos ver. E... Não, gente. É mentira, ó. Tá tudo igual, do mesmo jeito, ó. Não tá nevando, gente. Então, gente, esse aqui é um truque mentiroso. Não é verdade, gente. É mentira, né. E olha só as roupinhas, né, que a gente vai passando com o bebê. Fica aqui, pessoal. Tenta passar com as roupas do bebê aí na creche de vocês, que vocês vão ver como vai dar pra pegar todas as roupinhas, gente. Agora, se a gente voltar lá na parte de dentro, olha só essa segunda imagem aqui, ó. Tá falando que dentro da barriga do urso, né, tem uma chave, gente. Vamos fazer esse teste. Eu já tô aqui pertinho da barriga do urso de novo, né, gente. Pera aí, deixa eu tirar aqui. E aqui na barriguinha do urso falou que vai aparecer uma chave. Eu já tô apertando aqui, olha só. E não tá aparecendo nada, né, gente. Então tá tipo aquele último segredo, né, que eu falei pra vocês que ia aparecer uma luz aqui e não apareceu. Só que, na verdade, pra aparecer a luz, vocês falaram que eu tenho que colocar todos os bebês pra dormir. Então vamos lá, ó. Tem esse becinho aqui que tá vago e aqui do outro lado também tá vago. Eu vou pegar dois bebês e vou colocar aí... Ó, tá a conta certinha. Dois bebês aqui, ó. Vou colocar esse aqui nesse becinho. Vou colocar ele pra dormir. Vou colocar esse outro aqui pra dormir também. Esse outro já tá dormindo. Falta esse. E falta só mais um neném ali, gente. Quando colocarmos todos os bebês pra dormir, é pra aparecer um botão aqui no urso. Gente, vamos ver, vamos ver. Deixa eu tentar colocar ele aqui. Uau, gente! Olha só, é verdade! Apareceu as luzes na barriga do urso. Que bonitinho, gente! E dá até pra gente mudar, ó. Tem essa outra aqui que são os peixinhos, né? Tem esse que são umas nuvens. E esse aqui, uma ovelhinha. Ai, que fofo, né, gente? Tem até de estrelinha colorida. Ai, amei, gente! Eu gostei bastante. Porém, a parte que diz que tem uma chave é mentira, gente. Isso não é verdade. E já nessa outra imagem aqui, tá dizendo que embaixo do pé do urso tem algumas coisas, né? Tipo chave, algumas coisas escondidas. Então vamos lá, vamos tentar levantar aqui a perninha do urso. Eu tô apertando aqui, ó. Talvez tenha que acender alguma coisa aqui nos pezinhos deles. Deixa eu pintar no outro. Gente, tô apertando. Não, gente! Não tá mudando nada. Nada, nada, nada. Deixa eu apertar aqui na orelhinha. Talvez é na orelha, né? No olho, será? Talvez no olho? Não, gente! Não tá aparecendo nada aqui na perninha dele. Se isso for verdade, comenta aí abaixo como que a gente faz pra levantar a perna do urso. Porém, eu acho que isso é mentira. Agora, pessoal, nós vamos testar alguns códigos, né? A gente já tentou mudar aqui, né? Esse negocinho aqui da temperatura, porém, não ficou nevando. Mas olha só isso, gente! Esse primeiro código aqui, ele tá dizendo que se a gente digitar esse nome aqui, ó. Winter 2024, vai ficar nevando. Vai aparecer esse botão aqui pra gente apertar e ficar nevando o Avatar World. Então vamos fazer esse teste. Então eu vou vir aqui na loja, né, gente? Lá na última opção que tem promo code. E vamos digitar W-I-N-T-E-R 2024. Deixa eu apertar aqui e vamos ver... Não, gente! É mentira! Não apareceu nenhum botão, gente. Pelo contrário, aqui tá dizendo que deu erro, né? Então isso aqui é mentira, não é verdade. E no outro vídeo, a gente tentou um código, né? Pra ver se essa porta aqui da creche abre, gente. Só que a gente digitou esse código aqui. Olha só essa imagem, ó. Open Frog. Só que a gente colocou 2G. Teve gente que comentou no vídeo falando que é só 1G, né? Então vamos lá, vamos testar novamente. E eu vou digitar aqui Open Frog. Só com I, né? Open Frog. Só com G, né? Pronto. Já digitei, agora eu vou apertar aqui no botãozinho verde. Vamos ver... Não, gente! Continua sendo mentira. Não é verdade. Deu erro novamente. Pessoal, e olha só essa imagem, gente. Olha que bonito. Será que isso é verdade? Tá falando que a gente vai ganhar uma caixa surpresa, né? Também ela tá toda coberta de neve. E a gente tem que digitar esse código aqui, ó. December. Que é dezembro em inglês, gente. Vai desculpando o meu inglês. É porque ele é assim mesmo. Mas então vamos digitar esse código aqui. E vamos ver se isso é verdade. Se for verdade, eu já tô mega ansiosa pra ver o Avatar World nevando, né, gente? Então vamos digitar aqui o código. Deixa eu apagar aqui esse outro. Vamos digitar D, E, C, E, M, B, E, R. Vamos apertar aqui no botãozinho verde. Vamos ver... Não, gente! É mentira! Isso não é verdade. Então o Avatar World ainda não liberou essa opção de neve, gente. Mas, gente, sabe algo muito legal? Olha só essa minha roupinha. Como eu tô linda, né, gente? Essa roupa é gratuita. E a gente pode ganhar ela através de código, gente. E esse código aqui, eu já fiz o teste. É tão tal que eu tô usando essa roupa muito bonitinha. Então vamos fazer o teste agora todo mundo junto pra gente pegar essas caixas surpresas, gente. São três caixas que o Avatar World liberou somente para os seguidores do TikTok, né? Ele colocou esses códigos por lá, gente. Então vamos digitar o código da primeira caixa. E o primeiro código é R, A, I, N, B, G, I, F, T. E, gente, olha só isso. Vai dar tudo certo porque eu já fiz esse teste, gente. E tá aqui a primeira caixa. Mas como são três caixas, vamos lá pegar a segunda caixa. E o código da segunda caixa é R, B, O, W, F, R, E, E. Desse jeito, gente. E vamos pegar a nossa segunda caixa. Olha só ela chegando aqui, gente. Agora falta mais uma caixa. Vamos lá pegar ela. E esse aqui é o código de número 3, gente. R, B, S, T, Y, L, E. E olha só, gente. Tá aqui a nossa terceira caixa. Muito bonitinha, gente. Deixa eu pegar ela aqui, gente. E eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro. É basicamente essa roupa que eu estou usando, pessoal. Olha só isso, ó. Na primeira caixa tem esse fone de ouvido, né? Muito bonitinho, gente. Também tem o mesmo short, lindo. E tem essa blusinha aqui maravilhosa. A nossa segunda caixa veio uma cadeira gamer, gente. Olha que cadeira linda. Deixa eu colocar a nossa amiguinha aqui sentada. Olha como ela tá fofa, gente. Eu amei essa cadeirinha aqui porque ela tá um arraso. Super colorida, gente. Também veio uma bolsa maravilhosa, né? Igual essa que eu estou usando. Veio um lindo óculos, gente. Muito bonito. Eu coloquei o óculos no George, né? Porque eu achei que o óculos não combinou com o meu estilo. Mas ele é muito bonitinho. Também na terceira caixa veio, gente. Olha que isso, gente. Um adesivo. Deixa eu colocar aqui na nossa amiguinha. E olha como ela tá linda, gente. Um adesivo de arco-íris. Além desse sapato aqui mega estiloso. Muito bonitinho. Um Avatar World capricha, né? E também esse casaco aqui super confortável e colorido. Combinando com o nosso look, gente. Então vem um montão de presente e um monte de coisa maravilhosa. E para o nosso próximo segredo, gente. Ou a próxima mentira, né? Eu já estou aqui no estúdio de dança. Porque esse, a imagem mostra que tá aqui, né? No clube de dança. E olha só essa imagem, gente. Gente, aqui ela tá dizendo que apareceu agora uma nova opção de TikTok. Eu não entendi pra que é muito bem isso. Será que é pra gente digitar o TikTok aqui? É pra pesquisar alguma coisa? Será que vai aparecer aqui, gente? Ou será que pelo menos tem essa opção de verdade? Então vamos fazer um teste. Deixa eu abrir aqui o meu celularzinho. E não, gente. Olha só. É mentira, ó. Não apareceu nada. Só tá aqui os personagens, né? Essa cartinha aqui. Essa outra opção aqui que ainda tá com o relógio carregando. A gente ainda não sabe pra que que funciona muito bem. Mas aquela opção ali é mentira, gente. Não é verdade. Não tá disponível. Ou pelo menos aqui no meu Avatar World não tá disponível. Será que no Avatar World de vocês tá disponível? Comenta aí abaixo se tiver. Porque daí eu vou atualizar o meu. E ver se aparece pra mim essa nova opção. E, gente, olha só essa imagem, ó. Tá dizendo que é um novo código, né? Pra gente digitar New Year, né? Que eu acho que significa Ano Novo. E a gente vai ganhar duas caixas. Essa rosa, que aparentemente, né? Tem desenho de maquiagem, muito bonitinha. E também essa outra lilás. Tem um laço maravilhoso. Será que vem dentro dessas caixas, gente? E será realmente que esse código funciona? Então, bora lá testar. Então eu já tô aqui na loja, né? Vamos aqui na parte de promo code. E vamos digitar. N-E-W-Y-A-R. Dessa forma, gente. Vamos ver. Vamos ver. Será? Não, gente. É mentira. Isso não é verdade, pessoal. Pena, né? Gente, eu já tava pensando que eu ia ganhar algo novo, né? Mas tudo bem. Vamos ver essa próxima imagem aqui, gente. Ela tá falando que se a gente apagar e acender a lareira algumas vezes, vai abrir a televisão aqui da mansão. Será que isso é verdade? Eu confesso pra vocês que eu já tinha visto isso em algum lugar, mas eu nunca fiz o teste. Então essa vai ser a primeira vez. Então eu vou apagar, acender, apagar, acender, apagar, acender e... Não, gente. Não tá aparecendo nada, não. A gente liga a TV, desliga, liga, desliga. E não, gente. É mentira. Gente, é mentira. Não é verdade. Pelo menos pra mim, não tá aparecendo nada aqui. Não tá abrindo a televisão. Pessoal, e dá só uma olhada nisso. Um quarto da Relokit. Tudo decorado da Relokit. Será que isso é verdade? Então a gente precisa digitar o código Relokit e vamos ver se o nosso quarto vai mudar. Mas, gente, como digitar a palavra Relokit é difícil, né? Mas é assim, ó. H-E-L-L-O-K-I-T-T-Y. Pronto. Desse jeito. Relokit. Vamos ver se é verdade. Vamos ver. Não, gente. É mentira. Isso não é verdade. Até porque, ó. Eu estou aqui no quarto e tá tudo do mesmo jeito, gente. Nada mudou. Tá tudo igual. O quarto não mudou. Não ficou nada de Relokit. Mas eu gostei bastante de descobrir alguns mitos aqui com vocês. E também alguns segredinhos muito legais, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com os amiguinhos de vocês. Super mega beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.